Gente, nós viemos para uma praia deserta, olha só, muito grande, meu Deus, no mar principalmente. Então vamos lá. Oi, estamos também fazendo vlog do canal da Larissa, câmera se encontrando. É, gente. Hoje é feriado, né, Larissa? É, já é feriado. O Billy acordou também, vamos esperar. Ok. Aí, gente, já estão chamando a gente. Não, já estão chamando a gente, gente. Tem que trazer tudo, né, Larissa? Aqui não tem barraca para comprar, tem que trazer comida, água. Barraca. Fazer um monte de coisa. Mas realmente, não é? Dois gravão. Só, mas, olha, do que a gente tem canal. Só não tem, não. Estou pensando aqui, Larissa, o teu vlog para o meu também. A gente podia criar um canal para o Billy. Aí, eu queria ter canal. Gente, não, olha esse mar, gente. Olha esse mar que ele é mais lindo. Olha o vídeo, ó, o Billy. Olha, gente, lá atrás, ó. Tem poucas pessoas, gente, só... Estou vendo aqui só duas famílias, só, né, cara? É assim, gente. Muitos prazos estão lotados ali em Fortaleza, mas hoje a gente veio para essa aqui que não tem muito movimento. Essa é preciosa devido à pandemia, né, gente? Mas, gente... Gente, olha o vento, é muito forte. Lara, vai, lá, ó. Olha o carro. Os carros na praia, gente. Aqui a gente está bastante... Mas tem que arrumar, assim. Tirar a máscara para guardar, né, Larissa? É, eu te ajudo aqui para o nosso aqui, hein? E aí, está muito quente. Coloca uma toalha. Bom, aproveita. Calma, Lara. Gente, vou dar o seu prato o mapa. Piscininha, piscininha, né? Piscininha, amor. Ah, amor. Ai, gente. Eu tô em uma. Eu tô em duas. Eu tô em três. Alô, eu tô em três. Alô, eu tô em dança. 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 Aqui tem gente, né, Lário? É bem pouquinho, não é como na cidade mesmo, nas praias da cidade, é afastado da cidade, porque chama, não é muito, tá fera, tá chegando em Cascavel. Aqui tá parada, né, Lário, porque ali tem aquela onda. Tem dois mil e sete anos. E aí, olha, olha, olha. Não! Foi! Achei a raio. Achei a raio. Achei no raio. Não! Achei no raio! Achei no raio! Não vou lá pra lá! Vamos mergulhar! Vamos mergulhar! Poicletas foi muito nova Minha Cônia했는데 as períodas fades Minha Cônia andou do Minha Cônia É a primeira Pedro Tamo, a primeira doua Tá bem! Ah, eu vou ficar preparada! Tá bem! Tá bem! A onda! A onda! A onda! Oi gente! Oi gente! Aqui é o vídeo! Olha pra minha cara! Olha pra minha cara! Aefa! 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 Não errei! Só um pouquinho, ó! Só um pouquinho ali em meio, ó! Vem! Olha que cheiro aí! Olha que cheiro! Vem! Vem! Tá vindo lá! Vem um pouquinho! Vem! 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 Não perder o vídeo! Vem! Vem! Vamos esperar! Aefa! Tá vindo uma bem levezinha aí! Caiu aqui dentro! Pronto, é bem fofinho, já fazem o Tik Tok aí, gente, dessa... Gente, vou dar um vídeo, vou dar um vídeo, então, gente, esse é o vídeo da praia. De sete de setembro. De sete de setembro. Gente, vocês não assistem todos os vídeos, mas... Vai lá, vai lá, vai lá, lá, ó. Ah, só vou que eu fiz um vídeo. Aí, gente. Gente, então, esse foi o vídeo, vocês assistem mais vídeos da praia, que eu vou gravar outros vídeos aqui. Deixa eu deixar o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu like aí pra você. E aí 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 E aí